Fala galera, Giovanni aqui pra mais um episódio dessa série linda que a gente tá fazendo e tá completando o seu quarto episódio hoje. Gente, esse episódio vai ser menor porque ele era pra ser um complemento do outro episódio, episódio 3, só que o que aconteceu? O episódio 3 ficou muito grande, então eu resolvi cortar o episódio 3, não cortar, mas tipo, deixar a parte que ia ser cumprimento dele pra esse episódio, que vai ser o episódio 4. O episódio 5, que eu vou mostrar pra vocês melhor o que que eu tô planejando pra série, porque esse episódio já foi gravado, então eu não pude nem responder os comentários e tal. Mas, ó, esse episódio vai ser legal e a gente vai conhecer umas irmãs da Gertrudes hoje. E se você ainda não é inscrito, galera, eu posto dois vídeos por semana aqui no canal, de Minecraft, de Hytale e eu vou postar outros jogos também. Se inscreve aí, ativa o sininho, dá uma passada nos outros vídeos, são vídeos muito interessantes que dá bastante trabalho pra fazer e, cara, eu gosto muito de fazer vídeo pra esse canal e eu espero que vocês estejam gostando. E vamos pro episódio, galera! Cara, depois de ficar um tempo pensando em como eu poderia fazer aquela, poderia fazer uma entrada mais decente pra nossa casa, casa temporária, no caso, provisória também, como diz o nome aqui, né? Eu fiz essa mini entrada. Parece mais uma mina, mano. Parece muito mais uma entrada de mina do que a entrada de uma casa. E, cara, eu quero muito achar um negócio chamado semente de melão. Porque, mano, eu descobri um negócio que dá pra gente ter uma criaturinha. Dessa vez, essa criaturinha vai ficar comigo de verdade. Eu só preciso de semente de melão. O foda é achar semente de melão. Eu consegui também, galera, coca de mouton, que, na verdade, eu já tinha. Eu nem sei que quando eu consegui essa carne, eu acho que foi de ovelha, aí eu só cozinhei ela pra poder comer, porque, mano, comida tá tenso, velho. A gente não fez nada ainda aqui, tipo, tá muito tenso. Gente, mas agora falando sobre um negócio que a gente achou no último episódio, que era mais ou menos um livro. Não, não um livro, mas isso aqui, ó. Esses manuscritos. A gente achou lá no negócio do dragão. Esses manuscritos a gente pode fazer o bestiário, galera, com três manuscritos. Tomara que eu tenha. Você parece burro! Três manuscritos, por favor, fala que eu tenho. Ah, eu não tô achando dois manuscritos, socorro. Cancela essa parte, cancela essa parte, cancela essa parte, cancela essa parte, cancela essa parte. Não. Gente, hoje eu já quero... Nesse episódio de hoje, que a gente já fez a nossa fazendinha pequena. Mas, mano, eu já quero fazer hoje o nosso primeiro transa-transa de galinhas, cara. Eu quero muito já começar a trabalhar nas minhas galinhas. Então, a gente precisa fazer aquelas plantinhas crescer. Pra fazer aquelas plantinhas crescer, é bem simples. Ui, eu tô com duas seeds aqui, eu nem vi. Que chique. Meu inventário tá lotado, eu vou tacar qualquer coisa aqui, foda-se. Mas, mano, então. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer bone meal, né? Bone meal é o básico de tudo. Porque a gente precisa fazer os itens do Rust, galera. O Rust, pra quem não sabe, que eu já falei, né? Eu não acho que não tinha episódio. E é isso aqui, ó. A gente precisa fazer isso aqui. A gente precisa fazer o Chicken Breeder, que não é difícil fazer. E o Rust. O Rust, ele é onde a gente vai colocar nossas galinhas pra fazer uns eggs muito louco. E vamos aqui. Vamos pegar trigo. E ele não tá coletando automaticamente. Eu tô ficando triste. Mas tá, tudo bem. Ai, meu Deus. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer isso aqui direito, vai. Como que eu troco agora? Aê, aê, beleza. Perfeito. Ô, meu Deus. Aê, ó, 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 ó. Agora vai. Vou gastar todas essas bone meal aqui mesmo. É só pra poder pegar mais trigo. Acabou as bone meal. Então, eu já gastei a bone meal aqui mesmo. E nem deu quanto trigo eu preciso. É que eu preciso muito trigo, porque é tipo... Ele gasta muito trigo. Ele não gasta pouco trigo. É bastante. E não tá dando bastante trigo aqui. Eu estou ficando triste. O caminho que a gente não é feita aqui hoje, né? Isso aqui eu nem sei se tá pronto. Não, não tá pronto. Tá, Grote 71. Gente, eu tô pensando em adicionar um mod aqui na série, que é o AgriCraft. E eu não sei se vocês conhecem, mas eu acho que eu vou adicionar de qualquer jeito. É um mod que adiciona jeitos novos de agricultura. Eu ia adicionar ele no modpack. Só que aí eu esqueci. E eu acabei não adicionando. E eu vou adicionar, além dele, outro mod de agricultura, velho. Eu quero adicionar, mas eu não sei se vocês vão deixar, entendeu? Agora a gente tem que fazer essas Ray Bales, galera. Tipo, é muita Ray Bales. Eu só vou fazer um Chicken Breeder hoje e um Roast. A gente vai usar 6 Ray Bales. Então eu vou ficar um tempinho aqui até isso aqui crescer. E eu já volto. Mil Milhão de Anos Depois... Galera, então, eu deixei crescer. Já quebrei já tudo que tinha aqui pra quebrar. Deixei crescer, tá crescendo de novo. E eu consegui pegar isso, galera. 29 seeds, mais 32 que eu tava plantando. Deu 61. E 64 mais 3 Witch, que é trigo. E vamos ver quantos Ray Bales isso aqui dá, galera. Se isso aqui... Ih, isso aqui já deu. Perfeito, arrasou. Só que isso aqui gasta muito, muito Ray Bales. Muito Ray Bales. E a gente vai ter que fazer uma farm de trigo. Eu sei fazer essa farm. Eu só preciso aprender de novo. E tá, a gente vai fazer o nosso... Nossa abatedouro de galinhas. Que elas não vão morrer. Elas vão fazer uns Egg. E a gente vai fazer o nosso Roast. Pra gente colocar nessas galinhas. Pra gente começar isso aqui. A gente tem que ir atrás dessas galinhas. Como a gente faz isso? Fazendo isso, galera. O Chicken Catcher. Que é uma Feater. Que a gente tirou da nossa galinha aqui. Escondiu da gente. Um Egg e um Stick. A gente aqui junta os três. E a gente faz um Chicken Catcher. Um Chicken Catcher quando a gente bate. Tira uma galinha. Ela simplesmente vira um bicho. Eu só não vou bater nessas galinhas aqui. Porque essas galinhas vão me dar ovo. Eu preciso da galinha do mod. Se vocês acharem uma galinha. Aquela galinha de log que eu matei mesmo. Que eu sou burro de ter matado as únicas duas galinhas que tinha aqui. Não mata. Espera até você fazer um Chicken Catcher. É muito legal falar. Um Chicken Catcher. E não mata ela. Espera você fazer um Chicken Catcher. Não seja burro igual eu. Tá. Eu vou procurar a galinha aqui, galera. E eu já volto. Galera. Então finalmente eu achei a galinha, galera. Eu achei quatro galinhas ainda. Quando a gente aperta com o direito. Por exemplo, nessa galinha de madeira. Ah, um filhotinho não dá. Mas mano. Essas aqui, velho. Elas viram relíquias. Eu podia ter feito isso com a Gertrudes. Eu teria Gertrudes pra sempre. Pra voltar pra casa vai ser foda. Pra ter vindo pra cá já foi. Imagina pra ter pau pra voltar agora. Gente, quando a gente aperta o direito. Nas galinhas certas. Tem um zumbi Lady Gaga ali. É melhor eu sair perto. De perto. Tem uma... Tá a bruxa aqui agora. Ela simplesmente spawnou enquanto eu estava andando. Ah, gente. Eu tô com um cagaço do caralho. Isso que eu vou falar pra vocês. Eu tô com um cagaço. Eu vim buscar a galinha. Eu vou sair eu depenado. Eu preciso achar mais galinha. Porque eu quero mostrar pra vocês elas fazendo uns exos. Mas mano. Eu preciso achar. Eu não tô achando as galinhas. Eu tô ficando triste. Porque mano, pra gente pra começar a gente precisa achar... Achei! Aquelas galinhas ali ó. Então elas são galinhas de osso mano. Dá uma liga naquelas galinhas. Gente, essas aqui são galinhas de osso. Olha que coisa horrenda meu Deus do céu. Ai velho, o que que você quer comer? Eu vou chamar você de Alexandre Frota. Alexandre Frota, Alexia Frota e Jennifer Frota. Aí gente eu vou voltar pra casa. E o zumbi... Nossa que zumbi rápido. Tá rapidinho né gato? Ah, vai pra porra vai. Ó, Deus. Que eu quero mostrar pra vocês. A procriação. Eu nem... Ai que susto. Meu amado Jesus. Eu não sabia que o zumbi... O vampiro voava. Ai meu Deus do céu. Por favor, não me diz que você me mordeu. Meu Deus do céu. Gente. Ai me tomou um susto. Filha da puta. Eu tomei um susto com você também. Gente. Ai. Quando eu tiver em casa eu volto. Sério. Eu to tomando muito susto. Galera voltando aqui. Voltei, voltei aqui em casa. Opa. Depois de horas. Mentira. Foi. Sei lá. Uns 10 minutos andando. Ou 3 minutos andando. Voltei pra casa. E agora eu vou mostrar finalmente pra vocês. O que que é o poder das galinhas. Mas que merda. Gente. Eu achei aqui. A família da Log. Loglaheine. E achei aqui a família Frota. Pra gente mostrar pra vocês. A gente tem aqui. Família Alexandre Frota. Que se eu colocar aqui. Ela já vai começar a gerar pra mim. O que é dela. Ela ficou meio bugada aqui. Mas tá pra perceber que é uma galinha de osso. Ela vai começar a gerar pra mim. Tá vendo. Ela tá gerando. Isso aqui é uma farm automática galera. Só que a gente pode melhorar isso. Porque elas podem chegar em level de 16, 16, 16. Vocês vão entender isso quando a gente começar a fazer uns eggs com elas. Quando eu coloco aqui ela vai começar a gerar. Ela vai demorar pra caralho. Pra gerar. Mas ela vai gerar. Porém eu posso vir aqui e melhorar ela. Eu posso juntar uma Log com uma Log. Atacar uma Seed. Elas vão gostar da Seed. Elas vão fazer um negócio na Seed. Um negócio diferente na Seed. Elas não tão fazendo um negócio diferente na Seed. Ah. Elas tá fazendo sim. Ah é que tá faltando Seed. Calma aí. Aí ó. Elas viram um negócio diferente na Seed. Elas dão uma comidinha. Tá fazendo a comidinha. Tá fazendo um negócio diferente. E elas tá fazendo os eggs. Gente. Isso mesmo. Gente. Eu vou pegar mais madeira. Que acho que dá pra fazer mais um negócio do Rusk ali. Só que não dá pra fazer mais. Porque eu não tenho Ray Bale. Nossa. Ray Bale é chato hein. Viu pra vocês. Eu pego essa madeira aqui do Rusk mesmo. Que ela é bonita. Eu acho que eu tô pensando em fazer o chão da minha casa com essa madeira do Rusk aqui. Porque ela é foda. Vou pegar três. Que eu não tenho madeira em casa. A minha Jlog tá transando ainda. Porque a gente pode cruzar galinhas pra dar outras galinhas. Agora eu falei certo. A gente pode cruzar galinhas pra dar outras galinhas. Não comi né. Ou sou um jegue. Eu não sei. Eu me alimentei da natureza. Eu esqueci que eu tinha isso aqui ó. Eu esqueci. Mas mano. A gente pode começar ó. Tá vendo. Ela tá terminando ali. Eu vou mostrar pra vocês. Só que isso aqui demora muito gente. Isso aqui demora muito. Só que aí não tem problema. Porque vai ter uma hora que isso aqui vai ser tão rápido. Eu juro pra vocês. Vai ser tão rápido. Eu. É que eu vou ter que fazer isso aqui. Eu vou ter que farmar muito. 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 Porque é muito demorado. Eu vou rar pra vocês. Eu vou. É muito demorado mesmo. Eu vou colocar outro Rust aqui do lado. Que acho que isso aqui vai ser a intro do vídeo. Eu vou até melhorar isso aqui. Pra fazer uma intro mais decente. Colocar minha cama de lado. Né gatas. De lado. De lado. De ladinho. Ah. Então eu vou puxar uma pra baixo. Vou puxar uma pra trás. Ah. Eu vou puxar uma pra trás. Aí. Arrasou. Arrasou. Bota minha cama. Vai ser essa aqui. É a intro do vídeo. Só que eu vou melhorar isso aqui. Pelo amor de Deus. Ai. Vou colocar isso aqui. Que chique. Aí. Ó meninas. Ai que chique. Eu vou colocar. Vou fazer um celeiro. Essas coisas. Mas. Ó. Tá vendo. Ela gerou bone meal pra mim. Porque ela é uma galinha de ousos. Ela é uma galinha de ossos. Entendão. Então ela gera bone meal. Que eu posso vir e usar. E posso vir e usar aqui também. Que eu tinha um bone meal. Eu não sabia. Mas ó. Tá vendo. Agora eu tenho o que? Bone meal. Isso aí. Mano. Vai ter uma hora que isso aqui vai gerar por segundo. Por segundo. Eu não tô nem zoando. Porque eu já fiz muitos testes. Só que pra isso a gente precisa fazer. Essa procriação. Demora gente. Demora. E não é legal. Vou nascer uns pintinhos aqui. Esse pintinho aqui nasceu mais escuro que os outros. Oi amigo. Quer ser meu amigo? Vou te levar pra casa. Tá? Vamos pra casa. Bó. Vamos lá. Tem doce. Ai gente. Que horror. Que horror. Aquele tá mais perto. Não tá? Eu vou levar os dois. Ah. Esse aqui já entrou. Se fodeu cara. Se fodeu. Vai ficar aí agora. Eu cavo um buraco e passo por cima. Mas você não vai sair daqui não. Já perdi uma. Eu não quero perder você. E gente. Isso aqui vai demorar. Mas isso aqui vai fazer. Isso aqui vai fazer galinha. Aí. Esse é o processo básico. A gente precisa achar as galinhas básicas. Que essa aqui. São essas aqui. Ó. Que a gente pode achar. Onde tá escrito. Found and Overworld. A gente pode achar no Overworld. A Sandy. Aí falta o Junior. Essa aqui. A Nether Quartz. A gente encontra no Nether. E cada uma dá um minério. E ela se dá minérios até gente. De outros mods. E também. A galinha me empurrou. Agora. Filha da puta. Tá na minha cama. Mas tá. Continuando aqui. Por exemplo. Eu quero fazer a. A. Gold Chicken. Eu preciso misturar. A Iron Chicken. Com a Yellow Chicken. A Iron Chicken. Eu preciso misturar a Flint. Com a Bonnie. E a Flint. Eu acho no mundo também. Eu preciso achar essas galinhas. Para a gente poder. Evoluir mais. Aqui no Rust. Isso aqui é o básico do Rust. Tipo. É muito básico mesmo. Você não vai sair. Fia. Vai ficar aí dentro. É muito básico. Eu preciso farmar. Ray Bale. E eu vou mostrar para vocês. Acho que não no próximo episódio. Porque a gente não tem energia ainda. Eu acabei de destruir. Minha plantação. Mas a gente não tem energia ainda. Então eu não vou poder mostrar para vocês. Como que faz. Mas. Decorrendo com esse episódio. Que eu estou farmando. Eu vou começar a farmar muito minério. A gente já tem uma quantidade boa de minérios. Né. Por causa da. Nossa duplicadora manual. Mas a gente vai melhorar essa casinha provisória. Que a gente tem aqui. Vai construir uma casa melhor aqui em cima. Vai planar esse terreno. Não sei que episódio. Mas a gente vai. A gente está no bioma cheio de galinha. E galinha vai ser o foco da nossa série. E cara. Aguardem. Porque vai vir muita coisa interessante nessa série. Velho. A gente está aqui com a nossa casa minúscula. Com a nossa plantação minúscula. Mas mano. Pensa o quanto que a gente já progrediu. Que a gente não tinha nada. A gente não tinha nada. A gente só tinha o que? Nada. Nada cara. A gente não tinha nada. Agora a gente tem uma galinha que faz bone meal pra gente. Pensa gente. Cara. Progressão. Hashtag progressão. Hashtag amor. Hashtag peace. Eu vou mostrar pra vocês essa merda transando. Eu vou deixar literalmente assim. E vocês vão ver quando isso aqui chegar no 100. O que vai acontecer. Finalmente galera terminaram. E vocês podem perceber que aqui não é mais found in the other world. Agora é ground to grain free and strength free. Isso aqui quer dizer galera. Que ela vai dar mais log. Tá vendo que ela tá indo até mais rápido. Porque essa aqui tá influenciando galera. Essa aqui tá influenciando. É exatamente isso que acontece. Quando você tem a galinha. Eu doplei. Eu dropei minhas duas espadas. Não. Não vai embora não. Ela foi embora. Todo mundo me abandona nessa série. Meu Deus do céu. É exatamente isso que acontece galera. Quando você tem a galinha. Ela vai e se transforma. Não sei explicar. Mas tipo. Ela fica mais forte. A cada vez que ela vai. Fazendo aquele negócio. E tipo. Essa galinha aqui de log que eu tenho. Eu posso vir. Colocar ela aqui. Que agora ela vai começar a me dar log. Entendeu? É exatamente isso aí. Que legal. Agora a gente tem uma galinha de osso. Uma galinha de madeira. E mais nada. Mas a gente tem uma galinha de osso. Uma galinha de madeira. Já é um bom começo. Para quem não tinha nada. Agora vamos fazer uma plaquinha. Galera vamos fazer uma plaquinha. Será que eu tenho madeira para fazer uma plaquinha? Vixe. Não tem madeira para fazer plaquinha não. Não tem madeira para fazer plaquinha não. Pô. Você é a merda de um. Meu amado Deus. Quanto bicho. Gente. Tem muito bicho. Sério. Mano. É minha casa. Poxa. Mano. Por que eu saí de casa? Velho. Por que eu saí de casa? Ah mano. Tem bicho para caralho. Velho. Tem bicho para caralho. Olha aquilo. Mano. Vai tomar no cu. Galera. É com. É com. É com isso. Com uma flechada. E com um zumbi vir atrás de mim. Que eu finalizo esse vídeo. E tem três zumbis. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar uma ré aqui. Para eles não bater. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar essa duplicação de galinhas no próximo episódio. Mas. Por enquanto foi isso. E. É eu fugindo de uma manada de zumbis. Que eu encerro esse vídeo. Até a próxima galera. Não explode filho da puta. Tchau. 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 Tchau.